Bom, houve um erro técnico aqui, né, e isso acontece em todos os eventos de forma presencial. Esse risco a gente corre, né, Sargento Lima? Então, de forma especial, agora ao vivo, né, saudar aqui o meu vice-presidente, deputado Sargento Lima, de forma especial também deputado Márcio Machado, deputado Jair Mioto, também deputado Nazareno Martins. Então, nesse momento, somos, com a presença do presidente Volnei Weber, somos em cinco membros, tendo quórum regimental, então, eu pedindo nesse momento, então, a proteção de Deus, eu declaro aberta a quarta reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, eu coloco em discussão a ata da reunião anterior, já enviada aos respectivos gabinetes. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado. Informamos, nesse momento, o retorno do deputado Júlio Garcia à comissão, que, ao mesmo tempo, justifica a sua ausência na reunião do dia de hoje. Seguindo a pauta, temos duas matérias com votação pendente. O PL 0426.1, 2019, o autor é governador do Estado, altera os artigos 177 e 178 da Lei nº 14.675, 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Resumo busca adequar a legislação estadual à resolução do CONAMA, 410 de 2019 e de nº 430 de 2011. O histórico de tramitação na CCJ. Foi aprovado por unanimidade o parecer favorável ao deputado Romil Titon. Na comissão de trabalho foi designada ao relator a deputada Paulinha, que apresentou o parecer favorável na reunião do dia 16 de dezembro de 2019. nesta mesma reunião foi concedido vista em gabinete ao deputado Marcos Vieira, que não é mais membro desta comissão. Então, em discussão, o parecer de autoria da deputada Paulinha pela aprovação. Então, coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Favorável por maneiras como estão. Aprovado por unanimidade. Temos também o PL de nº 0351.0 de 2019, autora e deputada Marlene Fengler, que altera a lei de nº 12904 de 2004, que dispõe sobre o fornecimento de alimentação especial nas escolas da rede pública do Estado de Santa Catarina. O resumo. A lei pretendida encontra-se articulada em dois artigos que almejam inovar a lei estadual já existente para estabelecer que a direção de cada unidade escolar da rede pública estadual de ensino certifique a presença de alunos portadores de diabetes militos, de doença celíaca, de intolerância à lactose e de hipoglicemia, visando ao fornecimento da alimentação adequada. O histórico de tramitação na CCJ foram feitas diligências e aprovado por unanimidade o parecer favorável do deputado Paulinha. Apresentado o parecer do deputado Volney, o deputado Marcios pediu vistas e devolveu sem manifestação. Então, nesse momento, em discussão, o parecer de minha autoria, que é pela aprovação. Não havendo quem queira discutir, coloco... Eu, presidente. Sim, deputado Marcios Machado. Obrigado, presidente. Deputado Volney Weber, cumprimento os nobres colegas deputados, o público que nos assiste, os servidores. Projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, no qual eu pedi vistas para análise. Quero aqui dizer que é um projeto de grande importância, um projeto inteligente, um projeto que vem agregar muito valor para as crianças, para os nossos estudantes, uma vez que a doença celíaca é uma doença que é muito silenciosa. Às vezes a pessoa come, por exemplo, um pão-vinho, vai lá, come um cachorro-quente que tem na escola e fica com dor de cabeça, fica com inchaço, fica com problema do intestino e não sabe que ela tem intolerância ao glúten, que é a intolerância ao trigo, à cevada e muitos produtos contêm a contaminação chamada cruzada. Então, como o Estado de Santa Catarina fornece alimentação aos alunos mais do que justo, esse projeto muito inteligente aqui eu quero ressaltar da deputada Marlene Fengler. Tem meu voto favorável, presidente. Muito obrigado. Muito bem. Então, continuem a discussão. Não querendo mais discutir, coloco em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Dando continuidade, temos aqui, na sequência da nossa pauta, deputado Fabiano da Luz e quero justificar aqui, em nome dele e da sua assessoria, que o deputado, tanto Fabiano da Luz, quanto deputado Moacir Sopelsa e quanto que a deputada Paulinha, nesse momento, com a tecnologia que já é muito boa, mas tem as suas dificuldades, não estão conseguindo um acesso legal. Então, está prejudicado o trabalho desses companheiros e automaticamente acaba prejudicando também um pouquinho o andamento do nosso trabalho no todo. mas esses são os problemas que estamos sujeitos, então logo no dia de hoje acontece com os nossos três companheiros deputados. Então, dando sequência na pauta, temos na sequência projetos a relatar e aí deputado Márcio Machado tem um projeto de lei para a relatoria. Então, passa a palavra a você, deputado Márcio. Muito obrigado, presidente. Deputado Volney Weber, relatório e voto ao projeto de lei 0230.2 do ano de 2020, ano passado. Institui procedimento de notificação compulsória, isto é, obrigatória, de obra pública ou serviços de engenharia paralisados no Estado, autoria, comissão parlamentar de inquérito e a minha pessoa como relator. Esse projeto, senhor presidente, ele vem para que eu possa fazer a análise dele e é interessante que os dados apurados pelo Tribunal de Contas da União e pela associação dos membros dos tribunais de contas do Brasil, no corrente ano, então no ano passado, na realidade, apontam que há 3.921 obras paradas no Brasil. Então, quase 4 mil obras paradas no Brasil. A maior parte por problemas que geram paralisação, conforme revela o estudo, vem de processos que poderiam ser revisados pelo Poder Executivo, como erros de projetos, questões técnicas e falências das empresas licitadas. De fato, o Poder Público enfrenta uma problemática de projetos mal feitos ou de falência de empresas, mas geralmente projetos mal feitos, de cópia-cola, não vão analisar o solo, fazem projetos realmente escabrosos. Então, dessa maneira, o projeto em tela, ele visa que quando uma obra for paralisada, que seja avisado ao órgão competente. Então, a partir desse momento e através de uma emenda substitutiva global, acostadas das folhas 11 e 12 nos autos eletrônicos, meu parecer é pela aprovação do projeto em tela. Muito bem, coloco ainda em discussão. Não querendo quem queira discutir, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste, aprovado por unanimidade. Então, passando aqui pela pauta, deputado Márcio Sopel, se não, deputado Sargento Lima. Muito boa tarde, presidente. Tenho em minhas mãos aqui o relatório e voto, projeto de lei 007.8 de 2021, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, que dispõe sobre sessão de uso do imóvel e identifica outras providências. Tendo em vista a minha vasta experiência em relatar sessão de imóvel, penso em um dia ainda abrir uma imobiliária ainda. É interessante aqui falar da justificativa que foi apresentada ali pelo autor do projeto, da concessão, porque ele faz menção direta ao município de Campo Alegre, que a municipalidade foi consultada e manifestou o interesse em receber a sessão de uso do imóvel para o funcionamento do serviço de acolhimento e assistente social do PROCON e do cartório eleitoral. As atividades são essenciais ao atendimento à comunidade, que se infere a convivência e oportunidades administrativas para autorização da sessão. Considerando o artigo 80 e 144 do Rio Ales, constata na norma projetada que atende o interesse público, portanto, a sessão de uso do imóvel visa o funcionamento de serviços de acolhimento assistencial do PROCON e do cartório eleitoral. Atividades essenciais ao atendimento da comunidade, isso aí da cidade de Campo Alegre, a pérola da nossa serra catarinense ali. Ante o exposto no âmbito dessa comissão, já novamente reconsiderando os artigos 80 e 144 do Rio Ales, ambos do regimento, no mérito, no face de interesse público, pela aprovação do projeto de lei 007.8 de 2021. É pela aprovação, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Coloco em discussão. Não querendo discutir, coloco em votação. Os que concordam e permanecem como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Muito bem. Nesse momento, então, pela ausência também da deputada Paulinha, a nossa pauta, ela vai se encerrando, mas antes de encerrar, eu quero aqui, nesse momento, colocar para a deliberação dos senhores a alteração do horário das nossas reuniões para as 9 horas de quarta-feira, uma vez que a Comissão de Finanças passou sua reunião, que era mais cedo, para as 10h30. E agora é possível a realização da Comissão do Trabalho, ao invés das 13h, 13h15, das quartas-feiras, uma vez que esse horário, muitas vezes ele vem de encontro ao almoço também, ele acaba colidindo com o horário de almoço, trânsito, aquela coisa toda. Então, eu penso que muitas vezes nós nos sentimos prejudicados da participação efetiva de todos os nossos companheiros por esse motivo. Então, pergunto, dá a possibilidade de nós ter esta liberdade, nesse momento, de definir um outro horário, que daí seria com antecipação para as 9 horas da manhã, nos dias de quarta-feira. Coloco em discussão. Senhor presidente, Jair Miotto. Sim, deputado. Senhor presidente, às quartas, às 9, eu sou membro da Comissão de Saúde, é o horário regimental da Comissão de Saúde. Então, estou recebendo aqui um comunicado da nossa assessoria, que a proposta, inclusive, é de alternar 15 dias uma, 15 dias a outra. Então, eu acho que nós conseguimos ir se encaixando dentro disso. Mas é lógico, acho que tem uma abertura bastante grande nossa aqui, de nós, deputados, também, de quando que não possível, e da emergência e da urgência, muitas vezes que precisa se tramitar alguns projetos nessa casa, que sempre corre esse risco, de, de repente, nós alinharmos, então, e na concordância de todos, na convocação, aí sim, de um outro horário, talvez voltar naquele dia, pós 13 horas, né? Mas se vocês entenderem, nesse momento, que é possível, sim, na alternância das comissões, uma semana sim, uma não, nós terem essa liberdade e oportunidade de fazer às 9 horas da manhã, eu fico muito agradecido e que entendo que acredito que nós vamos ter mais benefício. em discussão ainda, não querem discutir, então, com a concordância dos presentes, fica, então, definido que vamos seguir desta forma, nas quartas-feiras, às reuniões, às 9 horas da manhã, quando dá a convocação, e, se preciso for, vamos também ter oportunidade, de repente, ter um outro horário, que também o das 13 horas. não tendo mais nenhum assunto a tratar, agradecendo a presença de todos e já desejando uma boa continuidade dos trabalhos dentro dessa casa, eu encerro esta reunião sempre pedindo a Deus e agradecendo por esta oportunidade. Amém. Amém.